Nós vamos ter alegria hoje, estamos recebendo o pastor Mateus, pastor Mateus Farias, faz parte da nossa equipe de pastores da CB Vida Brasil, está conosco aí e vai ser um privilégio ouvi-lo, é um jovem que Deus tem usado de uma maneira extraordinária e nós não podíamos perder a oportunidade de ouvi-lo essa noite. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida, pastor Mateus Farias. Glória a Deus, queridos, boa noite. Paz do Senhor, amém? Que prazer que é estar de volta, gente. Vocês não sabem a alegria que é estar aqui na minha casa mais uma vez. Você está feliz com Jesus essa noite? Eu profetizo que essa semana vai continuar sendo a melhor semana da tua vida. Portas inimagináveis vão se abrir, aquilo que você tem orado vai começar a acontecer e eu declaro que você vai terminar essa semana vivendo debaixo de uma palavra. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nem você e nem a tua casa serão atingidos. Todo mundo vai olhar e vai dizer como? Tu vai responder, eu estou debaixo de uma palavra. Alguém está recebendo isso aqui? Pode celebrar a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus pra gente caminhar e eu quero aqui já expressar a minha alegria e a minha honra de ter o pastor Marquinhos e a pastora Ana como meus pastores. Você pode celebrar a Deus pela vida deles? Ah, mais alto, mais alto. Pra mim é uma alegria, pastor, ser pastoreado por você e eu creio que é só o começo de tudo que o Senhor tem pra nós. Você que está aqui, que chegou, que veio pra cá, o melhor lugar que você poderia estar, ainda com as circunstâncias, ainda o que te fez chegar aqui, eu creio que não é em vão. Esse ambiente é um ambiente profético, você está dando passos de fé e passos de fé em ambientes de incredulidade valem por dois. Está entendendo? Passos de fé em ambientes de incredulidade valem por dois. Pastor, como assim? Está todo mundo dizendo que não vale a pena estar aqui, mas porque você veio, esse passo vai valer por dois. Você vai andar dois passos dando um, tu vai andar dois meses caminhando um. Recebeu isso? Tu vai andar duas semanas andando uma. Deus está dizendo, a partir de hoje, a unção, a proporção e o mover vai ser duplicado na tua vida por causa de um passo que você deu. Se prepare, você vai viver a dupla honra de Deus. Você vai viver o dobro das coisas de Deus pra você. Você vai entender que passos de fé em ambientes de incredulidade valem por dois. Quem recebe? Pega na mão de alguém que está perto de você e diga, eu declaro dupla honra de Deus sobre você. Eu declaro duplo favor de Deus sobre você. Eu declaro dupla manifestação da graça. Dupla manifestação do favor e da misericórdia. Este passo vai te fazer acolher duas vezes mais. Você devida, será que você recebe isso aí? Recebe! Aleluia! Oh, glória! Pega a tua Bíblia! Livro do Gênesis, capítulo 12. Aleluia! Deus é bom, Deus é fiel. Você achou? Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler três versículos. Os três primeiros do capítulo 12. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem pode dizer glória a Deus? Senhor, esta é a tua palavra. Nós cremos que esse ambiente é profético. Nós cremos que esse é um ambiente totalmente espiritual e que define destino. E nós cremos que debaixo dessa dispensação, portas serão abertas. Impossíveis serão solucionados. Nós cremos que cura será entregue esta noite. Nós te agradecemos porque a tua fidelidade é o que nos move. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Preste atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu preciso da sua atenção. Quem me conhece aqui, levante a mão. Quem me conhece? Quem não me conhece, levante agora. Você está perdendo muita coisa. Mas, para mim é um prazer estar aqui de volta. Porque geralmente eu falo que você não está perdendo nada. Mas eu falo, você está perdendo muita coisa. Porque eu sou gente boa com força. Humilde também. Preste atenção. Eu preciso de você comigo. Redobre a sua atenção. Que nós vamos caminhar debaixo de uma palavra profética, por esse tempo, para as nossas vidas aqui hoje. Amém? Preste atenção. Eu não sei se você dirige, quem dirige aqui, vai comungar do mesmo pensamento que eu. Hoje, existe uma facilidade que a gente tem, que nos faz chegar de um ponto A a um ponto B, pastor Jair. Que é o GPS. Sim ou não? Então, eu fico pensando e lembrando, eu não sou tão velho assim, mas ainda sou da época que tinha aquele GPS que você colocava na ventosa, no vidro do carro. Você conectava ele para carregar no carro. E aí você digitava o endereço lá. Parece que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Parece que só eu sou antigo aqui. O povo está me olhando assim, pastor. Não estou lembrado disso. Você lembrou? Lembrou? E aí, aquele computadorzinho que fazia a parte de te guiar. E eu lembro que só quem tinha dinheiro que tinha essas coisas. Não tinha no carro da minha família, mas eu consegui acessar alguns que tinham esse recurso. E esse recurso GPS nos ajuda a sair de um ponto A para um ponto B, num curto espaço de tempo. Otimiza tempo, otimiza caminhos. E é uma facilidade. Eu pergunto e eu quero que você responda. Caminhar sem o GPS é fácil ou difícil? Caminhar sem o GPS é fácil ou difícil? É difícil. Aqui nós temos um homem que Deus levanta-o e dá uma ordem para sair. Quando Deus diz para Abraão, sai. Deus diz para Abraão o propósito pelo qual ele sairia. Mas não dá para Abraão uma direção clara. Não dá para Abraão um endereço concreto. Não dá para Abraão um caminho certo para ele guiar. Deus entrega a Abraão uma promessa. Deus entrega a Abraão um propósito e diz. Vai. Para onde? Eu te mostrarei. Conforme você andar. Você não vai ter 100% de clareza no caminho que você vai trilhar. Mas eu, como teu Senhor, me encarregarei de não te deixar tropeçar. Você não vai ter 100% de clareza no caminho que você está trilhando. Mas uma certeza você terá. Que os seus pés não vão vacilar. Que a sua casa não será desestruturada. E que aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Não tem direção, mas tem propósito. Não tem clareza, mas tem certeza. Eu vim do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de várias partes do Brasil para chegar aqui. Para liberar uma palavra sobre você. Talvez você já está caminhando há um tempo. E talvez não está vendo clareza. Mas Deus está mandando te dizer. Nem sempre você verá clareza. Mas em todas elas você terá a certeza. Que os teus pés não vacilarão. A tua casa não será abalada. E aonde você colocar a planta dos seus pés. É o Senhor que te enviei. Te garanto a vitória. Não tem clareza, mas tem certeza. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu não caio. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu parece que eu estou vendo o profeta olhar e dizer. Avisa o rei que vai cair chuva. Como? Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não sei como, mas eu sei que vai cair chuva. Eu não sei que horas, mas eu sei que eu estou preparado. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga. O ambiente do propósito, eu não sei que o ambiente do propósito, nem sempre tem clareza. Mas em todas elas tem certeza. Eu não vou cair. A minha casa não vai cair. Eu estou debaixo de uma palavra. A palavra. Alguém pode levantar a mão e abrir a boca. Você não vai tropeçar. Deus está dizendo para Abraão. Levanta, recolhe tudo que você tem e vai. Para onde? Não lhe interessa. Só segue o que eu estou te enviando. Por quê? Nem sempre Deus te dá o endereço. Mas em toda direção, Deus te dá um propósito para caminhar. Abraão não tem o endereço. Ele tem uma clareza momentânea e Deus entrega para ele propósito para caminhar. Ele não sabe para onde está indo. Mas ele sabe o propósito que o fez sair e caminhar. Tem alguém comigo aqui? Tem gente que chegou nesse culto passo de fé. E nem ao menos sabe por que está aqui. Mas ainda bem que está. Porque você pode não ter clareza do que você está sendo gerado na tua vida. Você pode não ter clareza do que Deus está fazendo. Mas Deus hoje está dizendo, eu te dei um propósito para caminhar. Eu te dei um propósito para você continuar. E é por isso você está de pé. É por isso você está aqui. E eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. O propósito vai te sustentar quando a clareza não vier. O propósito vai te sustentar quando as circunstâncias querem te tirar do propósito. O propósito vai ficar nos teus pés. Perceba que Deus diz a Abraão. Recolhe tudo o que você tem. Pega o que você tem de mais precioso. E o que você consegue transportar. E vai. Irmão. Quem aqui já viajou? Já viajou de carro? Ou fez mudança? Sabe? Mudança não. Ou foi transportado de um lugar para o outro. E só ia viver com o que conseguia levar. Geralmente o nome disso é viagem. As mulheres então principalmente. Quando você vai fazer uma viagem em três dias. Você leva roupa e coisa para 15 dias. Porque você sempre diz. Eu não sei o que pode acontecer. É ou não é? Mas entenda. Esse ambiente. É confortável ou desconfortável? Desconfortável. Porque por mais coisa que você consiga levar. Ainda não é a sua casa. Por melhor que seja o hotel que você vai parar. Não é a sua cama. Está entendendo? Por melhor que seja o lugar que você está. Não é a sua casa. Mas entenda. Deus está. Quem está me ouvindo diga amém. Deus está empurrando o Abrão para um ambiente desconfortável. Deus está tirando o Abrão de uma zona de conforto. Deus está empurrando o Abrão para um lugar de desconforto. Para transformar ele num homem que não caminha pelo que é confortável. Caminha pelo que é produtivo. Deus está ensinando o Abrão dizendo. Eu tiro o que para você é confortável. Tiro na sua zona de conforto. Tiro do que para você é seguro. Para que você comece a caminhar. Não pelo que te conforta. Mas pelo que te faz mais produtivo. Tem três comigo aqui essa noite. Deus hoje está dizendo a você. Eu estou te empurrando para um ambiente de desconforto. Para que nesse ambiente tu se torne ainda mais produtivo do que você era. Tem gente que Deus está dizendo para você. Eu estou te empurrando para essa zona de expulsão. Para que você entenda que eu não te chamei para te fazer confortável. Eu te chamei para te fazer produtivo. Tem gente que está buscando conforto. Onde Deus quer produção. Ei, Deus não te chamou para te deixar num lugar confortável. Deus te chamou para te colocar num lugar que vai te fazer crescer. As tuas raízes vão ser pingadas. E Deus está dizendo. Eu não quero conforto para você. Eu quero o teu crescimento. Eu vou te esticar. Alguém está comigo? Eu vou te esticar. Levante essa mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Se prepare. Deus está tirando você do lugar de conforto. E está te colocando no lugar de produção. Se prepare para produzir três vezes mais. Dez vezes mais. Vinte vezes mais. Se alguém pegar eu libero. Cem vezes mais. Cem vezes mais. Ele é a manha suribida. Está desconfortável, mas está te fazendo crescer. Está desconfortável, mas está esticando a sua fé. Está desconfortável, mas vai tu sair. Mas vai fazer você sair desse momento ainda mais produtivo. Deus diz, Abraão sai. Eu estou tirando combustível. Eu estou tirando você de um lugar confortável para te fazer produtivo. Para te esticar. Para te fazer crescer. Eu não te dou clareza total. Mas eu te dou clareza. Eu sou o firmamento para os teus pés. Eu sou o firmamento para a tua vida. Abraão obedece. Grita glória a Deus. Porque ele obedece. Deus o honra e o abençoa. E cumpre nele uma promessa. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ouça bem. Eu concluo agora. E eu preciso da sua atenção. Quem está comigo diga amém. Quando Deus manda Abraão sair. Eu disse para Abraão. Abraão. Junta o que você pode. Junta o que você consegue levar. Não vai ser toda a tua fortuna. Não vai ser tudo o que você tem. Porque nós estamos falando de um homem próspero. A gente está falando de um homem confortável. Nós estamos falando de um homem rico. Se assim podemos dizer. E Deus disse para ele. Abraão. Pega o que você consegue. E leva. Deus ensina para a gente algo muito poderoso aqui. Quem quer ouvir diz amém. Qual é esse ensinamento pastor Mateus? Deus ensina aqui para nós. Que não chega no lugar do propósito quem tem. Chega no lugar do propósito quem obedece. E isso fica muito desimplificado aqui. Porque Deus tira o homem do lugar onde tem. E fala para ele. Sai com o que você consegue. Sai com o que você pode. E vai. Deus está ensinando. Você não vai chegar pelo teu recurso. Você vai chegar pela palavra que eu liberei sobre você. Você não vai chegar pelos teus contatos. Você vai chegar porque eu disse que você ia chegar. Você não vai chegar apenas porque você é bom. Não. Você vai chegar porque você está debaixo de uma obediência. Você está debaixo de uma palavra. E é por isso que você vai chegar. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para você. Deus está invertendo o papel. Não vai chegar quem tem. Vai chegar quem obedece. Não vai chegar quem pode. Vai chegar quem obedece. Tinha gente melhor. Mas porque tu obedeceu. A bênção repousa na tua casa. Tinha gente mais experiente. Mas porque tu obedeceu. Vai acontecer contigo. Você está entendendo? Tinha gente que podia mais. Tinha gente que tinha mais recurso. Tinha gente que tinha mais contato. Mas a porta abriu não é para mostrar que você tem. É para mostrar que você obedece. A porta abriu não é para mostrar quem você é. É para mostrar o Deus que te enviou. E agora eu consigo imaginar o seguinte. Abrão caminhando, prosperando. Deus o abençoando. E agora todo mundo vai olhar e vai dizer. Por que é que está acontecendo com eles? Por que é que Deus está fazendo no Acre? Por que é que Deus está fazendo na CB Vida? Não é porque temos os melhores recursos. É porque a gente recebeu a palavra e está obedecendo. Aleluia. Aleluia. Há uma bênção de Deus sobre esse lugar. E eu libero de forma profética sobre você. Não vai chegar porque tem. Vai chegar porque obedece. Não vai chegar porque é bom. Vai chegar porque obedece. E à medida que caminhemos. À medida que prosseguemos. Nós faremos bênção. Não de quem a gente é. Mas do Deus que nos chamou.